Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Esse vídeo é mais um para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu realizo lá no blog Livros e Fuxicos e nele eu vim falar do livro Amor nas Entrelinhas da Katie Ford. Essa daqui foi a minha penúltima leitura para o Desafio que então já está chegando ao fim, já que a gente já está em dezembro. Foi o livro que eu li para cumprir a meta de novembro. Eu comecei lá em novembro, mas na realidade eu só consegui terminar agora no comecinho de dezembro. E foi a minha escolha então para cumprir o item Segunda Chance, ler um livro de um autor que você já leu alguma coisa e que não gostou. Da Katie Ford então eu li uma pitada de amor que eu li para o Desafio no ano passado, mas eu resolvi dar uma Segunda Chance porque a história desse daqui chamava muito a minha atenção. Aqui então a gente vai ter a história da Laura, que é uma leitora voraz e que trabalha numa livraria que está para ser fechada, ou seja, a Laura está para perder o emprego. Acontece que surge uma oportunidade para ela de organizar um festival literário que vai colocar então ela em contato com muitas pessoas do meio, além de ser uma coisa que ela gosta muito de fazer. E aí quando ela se vê então nessa posição de organizar o festival, ela se vê então encarregada de convidar um escritor, sendo que a presença desse escritor vai ser fundamental, já que um dos patrocinadores só vai realmente patrocinar o festival se esse escritor estiver presente. Mas tem um problema. Além desse escritor, se é o autor favorito da Laura, ele tem uma péssima fama, ele vive recluso, ele já há anos não publica nada de novo, ele não dá entrevista para ninguém, ou seja, ele é uma pessoa completamente inacessível. Só que ela aceita o desafio e vai lá atrás do escritor. E quando ela encontra com ele então e pede para ele participar do festival, ele fala que vai com uma condição, que é a de que ele só vai participar se ela dormir com ele. Partindo disso, eu já começo falando para vocês que, embora eu tenha lido esse livro para dar uma segunda chance para a Kate Ford, eu não darei uma terceira chance. Não deu certo, o livro não funcionou para mim, a começar por essa premissa completamente absurda. Eu fiquei horrorizada com o romance da história a partir dessa situação, que é uma situação completamente absurda. Não vou ficar me aprofundando em discussões do tipo aqui, é só realmente um tipo de pensamento que vai completamente contra as coisas que eu acredito. Então o livro já me afetou por esse ponto, mas não foi só isso que acabou me incomodando. Na realidade, assim, não é que tirando esse fato, eu acabei achando o livro ruim ou qualquer coisa assim, é só que ele realmente não me envolveu de maneira nenhuma. O livro é narrado em terceira pessoa, e eu achei a narrativa dele completamente não envolvente. Não funcionou para mim de forma alguma, em nenhum momento eu me vi ali inserida na história, em momento algum eu me vi torcendo pelas personagens, ou realmente conectada com as personagens de alguma maneira. Houve um distanciamento do início ao fim da narrativa, e isso fez com que ela ficasse bastante arrastada. Então foi uma história assim, que eu fui lendo porque eu precisava ler para o desafio, porque eu precisava dar essa devolutiva para vocês. E porque eu também não tinha outro livro que eu pretendia colocar no lugar. Então eu tinha que ler esse daqui mesmo, porque senão eu teria abandonado, gente. Porque, enfim, a leitura acabou não me prendendo, as personagens, como eu já falei, não me conquistaram. Acabou sendo uma leitura, então, bem monótona, porque mesmo as partes divertidas não foram lá super divertidas, justamente porque existiu esse distanciamento entre eu e o livro. Para não falar que não teve nada na história, né, que a me agradou, eu diria que o que me agradou aqui foi o próprio cenário literário, né, no que o livro está inserido. Então a gente vê muito os bastidores, né, do mundo editorial, a gente vê como que funciona a função de um editor, por exemplo. A todo momento a personagem, né, está falando dessa paixão dela pelos livros, então ela fala da relação dela com as leituras, como que os livros mexem com ela e tudo mais. Mas, assim, mesmo essa parte também não super me conquistou, porque em muitos momentos ela está falando de autores que foram inventados para esse livro. Então, assim, não eram autores que eu conhecia porque eles não existem. Ela cita, assim, um ou outro autor que de fato existe. Então a gente tem menção a Ulysses, o James Joyce, a Jane Eyre, da Charlotte Bronte, a Georgette Haya, que é uma autora que eu gosto bastante, também é citada. Mas foram poucos escritores que de fato existem mencionados aqui. Então eu acho que eu também teria gostado mais se fossem mencionados autores que existem, porque teria sido uma maneira, né, de me conectar aqui com a história. Então, assim, não foi a pior leitura que eu fiz do ano, não foi o pior ticlite que eu já li na vida, mas também foi aquele que eu li, que eu poderia não ter lido, não pretendo releir nem ler outra coisa da autora, e vai passar, assim, batido na minha vida, infelizmente. Contem pra mim aqui nos comentários como estão as leituras de vocês, se alguém já conseguiu finalizar o desafio, quantos livros vocês leram até agora. E também falem pra mim, vocês estão esperando um desafio no ano que vem? Vocês querem participar? Pra eu ter uma noção, né, de quantas pessoas querem de fato que esse desafio aconteça, pra eu também começar a pensar nele. E se alguém também já leu esse livro, conta aqui pra mim o que vocês acharam. Quando eu falei que ia ler, eu lembro que tinha leitora dizendo que adorava a história e que queria ver minha opinião sobre ela. Então fala pra mim aqui o que você gostou do livro, pra gente poder trocar experiências. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Seja bem-vindo! Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo!